Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o programa aqui do BTG Pactual que te atualiza aí dos últimos assuntos que impactaram os pregões. Eu sou Marcelle Gutierrez e hoje aqui na mesa a gente está com dois analistas de ações aqui do BTG Pactual. Para detalhar aí as últimas notícias, a gente vai falar de Petrobras, de Vale, de CEMIG, a gente vai falar de ações internacionais também. Então, para apresentar aqui, primeiro, Luiz Molo, que é analista de ações aqui do BTG. Bom dia, Marcelle. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. E Vitor Mello, que é analista de ações internacionais aqui do BTG. Tudo bem, Molo, Marcelle. Sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Bom, eu queria começar assim com um panorama geral, né? A gente viu aí o Ibovespa em novembro, sobe cerca de 11% e 15% em 2023 e em dólares, conforme até um relatório que saiu ontem aqui do Research, essa valorização acumulada é de 24%. E em Nova Iorque, a gente também vê ali uma valorização, S&P 500 também sobe ali quase 9%, né? Então, eu queria entender com vocês aí o que aconteceu aí para as bolsas aqui nos Estados Unidos terem essa arrancada aí em novembro. Não, legal. Começando falando lá de fora um pouco, né? E acho que o ano, ele tem sido um ano bastante volátil em vários aspectos. Acho que, obviamente, não vou me estender aqui nisso, mas a gente vem basicamente de 15 anos de uma política monetária muito mais frouxa, muito mais aberta também. E aí, agora, recentemente, a gente tem mudado, recentemente, já, obviamente, uns 20 meses, mais ou menos, para uma política monetária muito mais restritiva, né? Quando a gente fala disso, a gente muda, obviamente, o foco dos investimentos, você sai um pouco de long duration e vai para short duration. O curioso foi que lá fora, durante 2023 como um todo, as mega caps, ações de tecnologia, que, no geral, são caixa líquido, tem muita qualidade, mas, dado que tem muito crescimento também, como é o caso de NVIDIA, Tesla, Meta também, elas são encaradas, de alguma maneira, como ações de uma duration um pouco mais longa e elas performaram muito bem. Isso foi por uma questão específica de inteligência artificial. Quando você olha no acumulado de 2023, você tem uma diferença de performance muito grande em relação às sete principais empresas do índice versus as outras 496, né? Hoje, o índice lá fora está com 503 empresas, o S&P 500. E aí, quando você olha para essa performance como um todo, sempre fica aquela dúvida, né? Poxa, o mercado de ações, ele está indo bem só por causa dessas sete ou está indo bem de uma maneira mais ampla? E é fato que ele está indo bem por causa dessas sete. Essas sete, elas subiram em conjunto, né? Até por conta do peso de NVIDIA, perto de 70% no ano. Enquanto as outras ações, elas subiram bem menos do que isso, né? A concentração do índice também tem se tornado um tema. Essas sete ações, elas representam perto de 30% do índice americano. Então, a gente está falando de um índice de 37 trilhões de market cap. E essas sete ações representam perto de 11 trilhões. E aí, fiz esse contexto aqui, né? Essa pequena volta para trazer basicamente a nossa conversa para julho, onde os dados macroeconômicos, mesmo com uma taxa de juros já bastante restritiva, eles continuavam muito fortes. E havia bastante dúvida se o Fed precisaria continuar subindo juros, obviamente tendo impacto nas taxas. E também mudando um pouco, eventualmente até suscitando um discurso de no lending, né? E naquele momento fez as taxas de juros mais longas, 10 anos, por exemplo, até perto de 5% durante julho, agosto, setembro, até outubro, né? Outubro acho que foi o ápice disso. O 10 anos ele subiu até um pouco mais do que 5%. A curva, o spread do 2 com 10, ele ficou basicamente flat. Quase o ano todo ele ficou invertido, chegou a estar 80, 90 bips invertido, ficou quase flat. Isso tudo acabou colaborando para uma performance ruim do mercado de equity. Os dados recentes, mais recentes macroeconômicos, seja payroll, CPI, eles vieram, na verdade, de um ponto de vista mais fraco em relação à atividade, o que sugere que o Fed já tenha terminado o seu trabalho de alta de juros. E aí a conversa virou um pouco de quando devem acontecer os cortes. E aí, o 10 anos ele voltou a estar em patamares um pouco mais baixos, perto de 4,40, 4,50, teve um fechamento importante da curva. E diferente do que foi o ano como um todo, o mercado, de maneira ampla, ele andou. Tanto quando a gente olha as sete principais empresas, quando a gente olha o S&P como um todo, ele está andando perto de 9%, como você comentou no mês, até segunda-feira era perto de 7,5%. Confesso que o último dado que eu olhei do S&P Equal Weighted também foi de segunda-feira e o índice estava andando perto de 6,9%. Então, muito próximo do S&P. Então, a gente tem visto um rali muito mais amplo do que aconteceu no decorrer do ano, Marcele. Legal. E aqui no Brasil, o que vocês viram também para essa alta do IBOV? É um reflexo lá do exterior, até colocar um dado aqui que eu puxei, até o dia 17 de novembro, segundo dados da B3, o fluxo líquido do investidor estrangeiro na Bolsa está positivo em 11,3 bilhões de reais, sendo que 7,7 bilhões de reais entraram em apenas cinco dias. Exatamente, exatamente. O investidor gringo, ele sempre foi muito responsável, tanto pelas altas quanto pelas quedas na nossa Bolsa, no Ibovespa aqui. E desde o ano passado, pensando na mudança de governo que aconteceu, pensando nos primeiros momentos que a gente estava falando de arcabuço fiscal, ali em março, abril, reforma tributária. O ano como um todo tem sido bastante volátil. E se a gente tirar essa alta de 11% que aconteceu só em novembro, no final de outubro, o Ibovespa estava subindo um pouco abaixo de 5%. Então, o grande responsável por toda essa alta é esse mês de novembro. E não dá para não falar novamente que o cenário externo, o cenário dos Estados Unidos é o grande responsável por essa alta de novembro. Porque se a gente olhar um pouco aqui para o Brasil, existem algumas incertezas ainda relevantes que a gente tem pela frente, principalmente com relação ao cenário fiscal brasileiro, onde a gente começa a falar de forma mais concreta sobre uma revisão do déficit fiscal para 2024 em zero. Aqui, o nosso time macroeconômico do BTG Pactual, temos uma projeção de déficit fiscal para 2024 negativa em 100 bilhões de reais. Então, de partida, a gente não espera que seja zero, assim como os planos do governo. A respeito de algumas medidas arrecadatórias que o governo vem tentando implementar, a expectativa do próprio governo é de que novas linhas de receita venham na casa de 150, 160 bilhões de reais. A nossa projeção aqui, a nossa estimativa com relação a essas mesmas medidas fica na casa dos 55, 56 bilhões de reais. Então, a gente, somos bem mais conservadores do que o próprio governo com relação a isso. Por isso, essas novas, essas discussões com relação a essa revisão do déficit fiscal para 2024 está na mesa, está acontecendo, são riscos pela frente. A gente não sabe se essa meta fiscal vai sair de zero para 0,5 negativo, ou para um limite 0,75 negativo. Então, não posso deixar de salientar que realmente o grande impacto positivo para gerar essa alta relevante e esse fluxo positivo do investidor gringo para o Brasil é, com certeza, o cenário macro internacional, o cenário macro dos Estados Unidos. Deu uma melhorada aí no cenário, né? Sim, sem dúvidas. Saíram as nuvens. É, acho que deu uma clareada. Acho que os dados, eles vieram um pouco mais em linha com o que, principalmente, o nosso time macro esperava, com o que os economistas esperavam. Então, talvez, para um cenário de ativo de risco, né? O que a gente está falando aqui da Bolsa. Acho que, sem dúvida, os dados recentes, principalmente macroeconômicos, relacionados à atividade nos Estados Unidos, né? Eles vieram, sem dúvida nenhuma, de uma maneira melhor, principalmente do ponto de vista de política monetária, né? De maior aperto ou não. E nos parece que o maior aperto, pelo menos em termos de subida de taxa de juros, por parte do FONC, isso talvez não seja mais necessário. Esse hoje é o nosso cenário base. E, Vitor, você falou, né? Lá nos Estados Unidos que tiveram as ações ali que puxaram NVIDIA. Aqui no Brasil, tem algum destaque? Bom, né? A gente tem dois papéis ali de grande peso, mas a gente pode destacar aí os setores? O Ibovespa, tanto o Ibovespa quanto o Small Caps aqui no Brasil são índices bastante concentrados, né? E no acumulado do ano, a gente observa que Petrobras, Itaú, Banco do Brasil e até o BTG Pactual são responsáveis por 75%, três quartos da alta da Bolsa nesse ano são provenientes de quatro papéis. E até pensando não no acumulado do ano, mas num curto prazo, nesse último mês, a Vale também, que é um papel que é bastante relevante no índice, subiu pouco abaixo de 20% nesse último mês, também contribuindo muito com a salta que a gente viu em novembro. Então, eu diria que esses são os nomes que, apesar de representarem 15%, 20%, 30% do índice, foram responsáveis por 75% da alta. Então, a gente, olhando à frente até, a gente acaba pensando, tentando procurar oportunidades em termos de papéis de mais long duration, papéis que ficaram para trás, dado essa tendência de queda de juros que a gente espera para 2024, impactando, então, esses papéis que não foram protagonistas nessa alta até agora. Mas, sem dúvida, Petrobras e grandes bancos foram o que carregaram a Bolsa até o momento. Até se a gente tirar Petrobras da conta, eu diria que a conta que a gente tem aqui, que dos 125 mil pontos que o Ibovespa está hoje, se a gente tirar Petrobras dessa alta no acumulado do ano, o Ibovespa estaria perto dos 117, 118 mil pontos. Para vocês terem uma noção de quão relevante é Petro 3 e 4 nessa alta toda. Então, detalhando um pouco de Petrobras, a gente viu aí nesta semana alguns rumores de mudanças nos preços de combustíveis, até uma possível mudança ali do CEO, o Jean-Paul Prats. Em meio a tudo isso, tiveram reuniões entre o presidente da Petrobras, com o presidente Lula e ministros. Também tem a expectativa de que saia o plano estratégico para os próximos cinco anos. Então, como que vocês estão vendo aí a Petrobras? Já que ela é a responsável por tudo, um pouco de sentimentos mistos aqui nesse momento, porque pegando, por exemplo, essa reunião que houve com relação à potencial mudança do CEO. O CEO atual, Jean-Paul Prats, ele é sem dúvida um nome bastante técnico, é um nome que faz sentido até com relação a uma visão de minoritário, com relação ao investimento em Petrobras. é um nome que, quando houve a mudança inicial, o mercado gostou e a saída dele, sem dúvida, seria uma notícia negativa. Mas, com a saída dele, e assim, vale salientar também que o que a gente tem hoje são, vamos dizer assim, especulações sobre a saída. Não houve uma proposta prática vinda do governo com relação à troca do CEO. Então, tudo que a gente está tentando fazer conta e nos preparar é com relação às especulações e, obviamente, vamos observar bem de perto com relação a essas notícias daqui para frente, nos próximos dias e semanas. Mas, mesmo que a mudança do CEO aconteça, a gente não acredita que a política de preço da Petrobras seria, vamos dizer assim, drasticamente alterada, principalmente com potenciais manutenções prolongadas da paridade de preço de combustíveis, na verdade, muito abaixo da paridade de preço dos combustíveis, o que prejudicaria a companhia. A gente não acredita que isso seja um cenário base, mesmo que a substituição aconteça. A gente espera que a entrega do plano estratégico da companhia aconteça já nos próximos dias, onde a gente vai ter um pouco mais de clareza com relação a notícias que vêm acontecendo, principalmente dizendo respeito sobre potenciais indicações de nomes que não sejam técnicos ou de nomes que tenham participado de cargos públicos nos últimos dois anos, o que no limite iria em contrário às leis das estatais que a gente tem hoje. Com relação a investimentos futuros, a Petrobras também vem sendo muito falada onde ela poderia investir, que não no seu core business. e mesmo que isso também mude no limite, a gente não acredita que a Petrobras faria grandes ou investimentos muito relevantes em planos estratégicos que não sejam rentáveis para a companhia. E, assim, mesmo com toda essa especulação no caminho, com essa expectativa de algumas incertezas que existem ainda, a gente continua, vamos dizer assim, positivo com relação a Petrobras, dado a sua grande capacidade de geração de caixa e pagamento de dividendos. Existe uma política de dividendos hoje de uma distribuição de 45% do fluxo de caixa operacional menos CAPEX. Somente com essa conta, a gente tem um dividend yield para a companhia, que é o dividendo sobre o preço das suas ações para 2024, na casa de 13%. Isso com um plano estratégico de investimento de 20 bilhões, o que no limite é o teto do que poderia ser. se a gente ajustar um pouquinho para baixo esses investimentos e até colocar na conta o que ela naturalmente faz, mas que a gente não tem nessa conta primária, vamos dizer assim, dividendos extraordinários. Esse dividend yield poderia passar para 15%, 16%. Então, assim, essa exposição a uma tese de geração de caixa e bom carrego em termos de dividendos acaba justificando um sentimento ainda positivo, ainda assim uma recomendação de compra para a Petrobras, mas a gente não pode deixar de mencionar essas incertezas que tem no curto prazo para acontecer. Legal. E a questão do petróleo, até puxando também, falar um pouco ali de minério de ferro, falar de Vale, teria uma reunião da OPEP no próximo fim de semana, no dia 26, que foi adiada. Notícias falam ali que teve uma insatisfação da Arábia Saudita com outros membros ali em relação aos níveis de produção. Como que vocês estão vendo aí essa questão do petróleo, dos preços? De forma bem direta, esse adiamento da reunião, se eu não me engano, do dia 26 para o dia 30, aconteceu baseado nessa, como você disse, nessa insatisfação da Arábia Saudita, porque existe a discussão a respeito de novos cortes ou não na produção de barris de petróleo por dia e no limite a Arábia Saudita não gostaria que, caso haja uma decisão em favor desses cortes, ela não gostaria de ser 100% responsável por toda essa fatia de cortes. A intenção é que esses cortes sejam divididos entre os membros da OPEP e, dado essa discussão, essa insatisfação, essa incerteza com relação à próxima reunião, essa reunião foi adiada em quatro dias. É, vão discutir mais internamente, né? Exatamente. E até falando, Vitor, aí, né, das notícias, das manchetes, a gente viu ali, né, eu acho que até uma foto de uma pessoa em específico não saiu da capa dos jornais, dos sites, que foi a saída do Sam Altman, da presidência da Open AI, que é a empresa, né, que criou ali o chat GPT, ele saiu, foi anunciada a contratação dele na Microsoft, aí ontem saiu que ele voltou. Exato. E o board saiu. É, o conselho saiu. Exato. Os funcionários que pediram a volta dele, né? Exatamente. Então, eu queria entender um pouco com você aí o que aconteceu, qual o impacto na Microsoft, né, que é uma acionista ali da empresa. Uma, acho que assim, é difícil falar, acho que o primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é esse, é difícil falar, tudo que a gente sabe, teve acesso também, é basicamente headline de jornal, então, a gente não tem nenhum insight, talvez mais relevante, ou melhor, em relação a essa história. Sem dúvida nenhuma, a história inteira foi muito estranha, sexta-feira, né, no fim do dia, no fim do mercado, você anuncia a saída de um CEO que era, basicamente, ele tem sido a cara dessa discussão de inteligência artificial, não só do ponto de vista de produto, mas até discussões éticas que existem em relação a isso, e ele tem comentado bastante, né? Então, sem dúvida nenhuma, foi uma discussão muito rápida, relativamente ao nosso modo de ver, estranha. Quando a gente olha para efeito prático aqui, e aí, tentando olhar logo para o efeito prático, e depois a gente discute um pouquinho do que de fato aconteceu, mas quando a gente olha para efeito prático, para public equity, né, para basicamente bolsa, acho que o efeito prático foi nenhum. A Microsoft caiu um pouquinho no fim da sexta, mas o mercado também não estava tão bem. A Microsoft estava valendo perto de 2,73 de dólar, chegou a perder 20 bilhões de valor de mercado, uma quantia mínima, né, dado o tamanho da Microsoft. O que a gente pode discutir, que foi sem dúvida nenhuma algo bastante interessante, foi o management da Microsoft, de ter rapidamente contratado o Altman para dentro da companhia, o co-founder também do OpenAI. Então, acho que isso tudo mostrou um pouco da qualidade do management da Microsoft também. A ideia, obviamente, ela era muito boa, é alguém que está na OpenAI já há algum tempo e sabe desenvolver pelo menos essa parte específica, esses chatbots de inteligência artificial, que poderia ajudar em vários outros produtos da Microsoft, como por exemplo o Copilot. E, obviamente, se você fosse contratar ele em condições normais de temperatura e impressão, talvez tivesse um lock-up, se não conseguisse contratar no momento ideal. Então, você tinha trazido alguém para dentro da sua empresa, basicamente sem gastar nada. Então, tinha sido uma jogada muito boa para o Microsoft. Obviamente, a OpenAI é um investimento da Microsoft. A Microsoft tem perto de 49% da OpenAI. Mas a estrutura da OpenAI, ela é muito complexa. E, pelo que foi noticiado, foi isso que aconteceu. A OpenAI, ela nasceu como uma entidade sem fins lucrativos. Ela ainda é. A parte do chat de PT e a parte de lucratividade, ela fica debaixo do guarda-chuva. Na governança, ela fica debaixo do guarda-chuva dessa entidade sem fins lucrativos. Já no processo de IPO, que a OpenAI tem tentado fazer, isso tem gerado bastante discussão com os investidores. Eles buscavam um valuation de 80 a 90 bilhões de dólares para uma empresa que tem um bilhão de receita. É óbvio que é difícil falar em termos de crescimento exponencial, mas o valuation parece bem alto, né? Quando você olha só price to sales. Mas, obviamente, aqui, quando a gente olha essa discussão de que, poxa, você vai fazer um IPO de uma empresa sem fins lucrativos que debaixo dessa empresa tenha uma empresa que tem fins lucrativos. Então, parece bem dissonante. Óbvio que não é fácil. Tem discussões em relação a isso. e essas discussões ficaram vigentes no momento atual, né? Em relação a uma perspectiva, talvez a uma perspectiva mais estratégica de pensamento do impacto disso para a inteligência artificial, aí, de novo, acho que igual o impacto para a equity foi nulo, a gente acha que é muito pouco ou nenhum também. Os investimentos, a gente entende que vão continuar sendo altos. A Amazon também fez um investimento, talvez hoje, na principal concorrente da OpenAI, que é a Antropic, também bem alto de 4 bilhões de dólares. A Microsoft já fez 13 bilhões de dólares de investimento na OpenAI. Então, a gente acha que os investimentos vão continuar muito fortes, que o treinamento de modelo e que empresas ligadas e linkadas à infraestrutura de inteligência artificial nesse momento atual são ótimas oportunidades de investimento. em relação a essa pequena turbulência, não sei nem se dá para chamar assim, mas essa pequena turbulência do Sam, nesse fim de semana, acho que tem um impacto prático muito para o mercado de AI e para a Ecuris, de uma maneira geral, muito limitada. E a NVIDIA, Vitor? Ela soltou o balanço dela nesta semana, veio acima do esperado pelo mercado, eles citaram ali a inteligência artificial. Acho que tem alguns trimestres aí que eles têm falado bastante desse ponto, do investimento nisso. A gente gostou muito do resultado. Acho que esse é o primeiro ponto. O resultado é também muito difícil não gostar. Ele, basicamente, foi 12% em termos de receita mais forte do que o consenso de mercado esperava. O crescimento ano contra ano em termos de receita foi de 205%. O crescimento absurdo, muito forte. As outras linhas, OPEX, custo dos produtos vendidos, tudo isso, ele veio em linha com o que o consenso esperava, obviamente. Então, você chega lá no final, no seu lucro líquido, com resultado mais forte do que o consenso espera. E, obviamente, isso é tudo muito positivo, em termos operacionais, muito positivo. Eu acho que é uma discussão que a gente tem bastante. ontem, a gente estava tendo isso internamente aqui, né? As pessoas perguntam, poxa, mas o papel já andou 240% no ano, 230% no ano. Quando é o momento de dizer chega? Não sei, difícil. A resposta é difícil. Obviamente, a gente tem nossas contas internas aqui. Mas, no fim das contas, o papel, ele andou 240% no ano, mas o lucro, ano contra ano, ele cresceu mais de 550%. A receita, ano contra ano, ela cresceu mais de, como eu comentei, mais de 200%. Então, o desempenho operacional do papel, ele corrobora esse desempenho de tela. Ele não é, basicamente, um desempenho de tela com perspectivas futuras. Acho que tem outro ponto que tornaria, talvez, essa discussão, que torna essa discussão mais interessante, que é a visibilidade da lucratividade futura. Se você tem uma visibilidade baixa, é muito provável que você tenha que colocar algum tipo de prêmio dado essa incerteza. A gente não acha que a Univida tem essa visibilidade baixa. A gente acha que tem uma visibilidade de earnings para os próximos 12 meses bem alta, por sinal. Quando você olha para, por exemplo, a GPU H100, que é a GPU mais moderna da NVIDIA, ela é vendida no varejo a 30 mil dólares pela NVIDIA. Quando você olha, segunda mão, se você quiser comprar, se a Marcella hoje quiser comprar uma GPU, ela vai ter que pagar perto de 45 mil dólares. Claro. Então, isso mostra um pouco da força da demanda que existe ainda e da demanda que ainda não é atendida. Outro ponto que para a gente também é bem relevante é que, por mais que o consenso de mercado tenha feito re-ratings diversos e constantes em relação ao papel, o guidance do próximo trimestre da NVIDIA de 20 bilhões de dólares de receita, ele já é mais alto do que também o consenso tinha para o próximo trimestre. E o que o consenso tinha para o próximo trimestre, para o quarto trimestre, era uma receita de 17,7 bilhões de dólares, menor do que a NVIDIA fez nesse terceiro trimestre. Então, para onde a gente olha, operacionalmente, a companhia está muito, muito bem. Além disso, tem o lançamento de uma nova GPU, o H200, uma GPU duas vezes mais rápida do que o atual, state of art, de GPUs, que é o H100. Então, a gente acha que a companhia está muito bem colocada. Acho que talvez de riscos que hoje que a gente tem vislumbrado, tem riscos geopolíticos, sem dúvida nenhuma, a companhia, ela tem uma exposição importante para as suas vendas à Ásia. E também questões regulatórias nos Estados Unidos, o SHIPS Act, que foi promulgado no terceiro trimestre do ano passado e teve uma nova rodada de discussões agora recentemente também. Óbvio que essas questões, elas colocam algum risco, se o investidor pede algum prêmio, mas a gente acha que o resultado foi muito bom, a perspectiva futura continua sendo muito boa, a visibilidade em termos de earnings também muito boa, os novos produtos são muito bons, o valuation ele não parece tão caro, é um valuation de 25, 26 vezes earnings, ajustado pelo crescimento é 0,5 vezes, é um PEG de 0,5 vezes, então, a gente continua otimista com a tese. Legal. Queria continuar um pouco no internacional, mas já trazendo para o Brasil, a gente viu ali no último fim de semana que foi eleito o novo presidente da Argentina, Javier Milley, então, queria entender aí quais setores, acho que todo mundo começou a falar como que o Brasil poderia ser impactado, então, a gente consegue identificar setores ou empresas no Brasil ali que podem sentir o impacto, o efeito desse novo governo? Tem, tem sim, tem sim. o primeiro ponto que eu acho que é válido ser comentado com relação até às intenções do novo presidente da Argentina em relação à dolarização do país, ao fim do Banco Central e etc., é que isso vai gerar ainda uma infinidade de discussões, não vai ser um caminho simples a ser percorrido pelo novo presidente, pelo novo governo argentino, porque, assim, sem querer me aprofundar muito em política internacional, mas ele não tem a maioria do governo, então, assim, vai ser duro para ele conseguir convencer as pessoas que têm que ser convencidas para dar esses passos que ele vem falando durante toda a política e a gente espera, vamos observar de perto como vão ser os próximos movimentos do Milley, mas sim, tem impactos em algumas empresas aqui no Brasil e, assim, algumas que vale a menção, por exemplo, essa convergência do câmbio para, no limite, a dolarização, de fato, o país impactaria em nossas contas aqui, por exemplo, a Ambev, perto de 7% do EBITDA, segundo nossas projeções aqui, somente nessa convergência de câmbio, além, obviamente, que essa dolarização do país causaria uma inflação alta e isso, com certeza, iria gerar ainda mais pressão sobre a renda disponível da população no país e isso com certeza impactaria também em termos de preço e volume da Ambev no país. Raizen também seria outra companhia que sofreria o impacto dessa dolarização da economia, mas que no limite, dado o perfil que o Millet vem apresentando ao mercado, até então, o combustível na Argentina era controlado pelo próprio governo, o preço do combustível e vem se mantendo já há muito tempo com uma paridade internacional, o preço do combustível vem se mantendo há muito tempo abaixo da paridade internacional e no limite, fechando em 100% essa paridade beneficiaria margens de refino com relação à Raizen, a operação da Raizen para com a Argentina e até Minerva e Marfrig também, que agora em conjunto, Minerva tem perto de 14% da capacidade de abate bovino na Argentina e vamos dizer assim, isso poderia um mercado mais racional de carne bovina na Argentina com mais liberdade de preço e também exportação de bovinos poderia no limite beneficiar a Argentina mas existe também o outro lado da moeda com relação ao impacto na renda disponível e etc e a inflação alta que a gente espera na Argentina caso essa dolarização realmente caminhe talvez um impacto misto com relação à companhia mas muitos pontos ainda incertos e a gente tem que observar bem de perto porque querendo ou não são percentuais relevantes em termos operacionais para essas empresas com relação à Argentina bacana e né quero fazer mais uma pergunta acho que essa semana foi das notícias de empresas sem dúvida foram pipocando várias a gente viu a CEMIG saiu ali uma proposta do presidente do Senado Rodrigo Pacheco de que ativos do governo de Minas Gerais poderiam ser passados para o governo federal por causa da situação fiscal do estado a gente viu a CEMIG caindo bastante ontem até fui dar uma olhada aqui né enquanto a gente grava 10h45 da manhã a CEMIG está caindo cerca de 0.8% então como que vocês viram aí essa notícia a gente já consegue entender o impacto a gente respondendo bem diretamente a gente ainda não consegue entender o impacto de fato ou minimamente fazer conta a respeito do que pode vir a acontecer porque assim foi uma pequena historinha assim semana passada a gente começou a ver notícias sinalizando como você disse Marcelo que o presidente do Senado Pacheco vinha tentando angariar apoio político para conseguir essa federalização das estatais mineiras dado essa dívida de 160 bilhões de reais que o estado de Minas Gerais tem com o governo federal dito isso dado também algumas notícias que a gente viu alguns meses atrás o governador do estado de Minas o Romeu Zema indo indo no sentido da privatização tanto de Semig quanto Copasa também ali alinhados à Assembleia Legislativa do Estado e esses passos foram dados e gerou ali certo otimismo do mercado com relação a isso são duas empresas que vem sendo vem caminhando em torno desse assunto de privatização já há vários trimestres e o fato de ontem o governador Zema ter concordado com essa potencial federalização dessas estatais acabou surpreendendo muito o mercado porque alguns meses ele tinha falado sobre privatização e agora ele potencialmente entregaria essas empresas ao governo federal então isso acabou impactando e justificando muito a queda de Semig e Copasa no pregão de ontem o que acontece a Copasa era uma companhia do novo mercado teria um tag along ali de 100% então a proteção que o investidor minoritário teria com relação a transferência da Copasa para o estado de Minas para o governo federal seria melhor o que também justifica a queda de Copasa ter sido menor do que a queda de Semig e também com relação a Copasa uma empresa de saneamento básico atende uma infinidade de municípios no estado de Minas Gerais geraria pelo menos dificuldades adicionais com relação a essa transferência dado no limite consulta de todas as municipalidades que a Copasa atende no estado então é um processo mais difícil em contrapartida a Semig é um processo um tanto quanto mais simples a Semig não é uma companhia de novo mercado é uma companhia que teria tag along de 80% com relação às ações ordinárias e não com relação às ações preferenciais então o ruído ali com relação ao minoritário é maior e a gente também não sabe qual seria o valuation medido com relação a essa potencial transferência do estado para o governo federal o que causa ainda mais incerteza pensando em comprar ou vender que no final do dia é isso que o investidor quer saber com relação a Semig principalmente da Semig na verdade depois da queda a gente tem um neutro em Semig já há algum tempo por valuation a gente sempre entendeu o Semig como muito bem precificado em termos de Tir real Semig negociava na casa de 8, 8,5% depois dessa queda de ontem passou a ser negociada a uma Tir de 10% dito isso a gente gosta de Semig hoje ainda não porque a gente prefere outros nomes que também são negociados a uma Tir nesse nível de 9, 10% assim como Energiza Equatorial e Copel por exemplo o que pode acontecer daqui para frente também é incerto mas assumindo que o governo federal teria ali minimamente intenções governamentais e não efetivamente práticas e operacionais com relação a economia e outros aspectos que impactam a companhia e também impactam o valuation a gente entende que uma rentabilidade uma Tir real justa para que a exposição a Semig seja justificada uma vez na mão do governo federal fique na casa de 14 a 15% o que significa em termos práticos essa Tir de 15% para a Semig seria uma queda adicional de 20% 25% então a gente ainda não acha que é o momento de comprar a Semig apesar da queda de ontem e dado essas incertezas ainda todas essas dúvidas com relação a precificação transferência das companhias para o governo federal a gente ainda deve ver bastante volatilidade com relação a essas duas companhias daqui para frente companhias essas que acabam saindo de vez de potenciais discussões de privatização dado essa dívida imensa que o governo do estado de Minas Gerais tem com relação ao governo federal e a participação que o governo tem com relação a essas companhias fica perto de 10 bilhões versus a dívida de 160 bilhões então assim seria só uma pílula ali para que esse caminhar vamos dizer assim da resolução dessa dívida aconteça não é nada que resolveria de fato toda a situação do estado de Minas Gerais queria só voltar num ponto no que você falou explicar eu gosto às vezes de traduzir alguns termos o que é tag along tag along é uma segurança que o investidor minoritário tem com relação a uma potencial compra de um acionista majoritário de uma companhia então por exemplo existem uma infinidade de regras e leis com relação a isso mas colocando em números aqui por exemplo se uma empresa do novo mercado tem um tag along de 100% com relação a 30% de participação na companhia o que isso significa se qualquer acionista tiver uma participação alcançar uma participação em termos de ações de uma empresa acima de 30% ela é obrigada a comprar todas as outras ações da companhia no caso se for um tag along de 100% seriam todas as ações da companhia basicamente é isso que significa o tag along por isso que é uma proteção para os minoritários vamos dizer assim se chega um grande acionista e faz uma compra ele tem que estender isso para a compra dos papéis dos outros acionistas exatamente um tag along de 100% significa que ele tem que estender essa compra ao mesmo preço que ele pagou dado essa grande participação acima do limite que se encontra na lei da companhia etc bacana bom para encerrar aqui nosso episódio que a gente falou bastante muitos temas a gente já está no fim do ano então acho que a gente tem mais 3 episódios de podcast até acabar o ano entrar nas festas de fim de ano então já estou com a pergunta o que vocês esperam para 2024 Vitor o que a gente pode esperar de cenário internacional para 2024 naquele local também legal acho bem essa pergunta é bem legal mesmo você sempre faz mesmo eu já quando você me convida eu já vim preparado pensando nela mas normalmente eu falo para as próximas semanas é verdade para os próximos dias agora a gente está jogando para o que vem é verdade para 2024 com Outlook 2024 Marcelo em relação ao mercado de equity principalmente offshore acho que o cenário macro ele vai continuar sendo extremamente determinante nosso time macroeconômico aqui offshore ele estima um higher for longer taxas de juros mais altas por mais tempo 76% aproximadamente do mercado já espera pelo menos um corte na taxa de juros americana até o fim do primeiro semestre então a gente acha que as taxas de juros vão ficar mais altas por mais tempo e obviamente os dados mensais talvez até mais especificamente o payroll ele seja continue sendo um dado que faça muito preço em termos de temas a gente continua acompanhando de perto o desenvolvimento de inteligência artificial a gente acha que esse é um grande tema e um tema muito importante a gente continua acompanhando de perto também algumas derivadas desses temas como por exemplo cloud computing como por exemplo biotecnologia e aí alguns temas de uma maneira talvez pouco menos relevante com pouco menos de importância aqui mas que talvez num segundo tier que a gente continue olhando fintechs transição energética são temas que a gente vai ficar bem de olho pra daqui pra frente até porque acho que ok a taxa de juros é nesse patamar em algum momento ela pelo menos a ponta curta o Fed Funds Rate ele vai começar a cair vão começar a ver cortes e aí a gente também espera que isso geraria um bull steepening da curva e a gente tá bem de olho também pra essas questões tá basicamente um bull steepening antes que você me pergunte que eu juiz que você me perguntar é quando a ponta curta ela fecha mais rápido do que a ponta longa então hoje a curva de juros nos Estados Unidos ela tá um pouquinho ela chegou a ficar quase flat como eu comentei ela tá basicamente 45 bips mais ou menos invertido 2 com 10 e é como se a ponta curta esses dois anos ele fechasse mais rápido e o 10 anos ele fechasse também mais menos e aí a curva ela ficasse de novo empinada com este tipening positivo e com este tipening positivo aqui só que mesmo assim com o fechamento dela mas no maior na ponta curta e um pouquinho menor na ponta longa então acho que esses são temas obviamente que o ano as coisas vão mudar pra caramba a gente vai mudar os temas também e em termos de visibilidade de equity também a gente acha o valuation do S&P fair justo no valor atual não parece ter uma grande assimetria positiva mas não parece também estar extremamente caro enfim acho que esses são os principais temas que lá fora a gente vai acompanhar e aí obviamente tem os outros mercados tanto Europa quanto China são mercados de equity que eles estão negociando perto de um desvio padrão abaixo da média histórica mas são mercados que a gente acompanha com um pouco menos de frequência Marcelo no Brasil eu acho que com certeza a reforma tributária vai ser um ponto a ser observado pro ano que vem assim como essa revisão do déficit fiscal pra 2024 mas isso em termos de preço assim de valuation impacto prático nas companhias sem dúvida nenhuma o aspecto mais importante de 2024 vai ser a continuidade da queda nas taxas de juros na Selic e o impacto que isso tem com relação aos lucros da companhia segundo nossas projeções o ano fechado de 2023 tem uma queda próxima de 2, 3% de lucro líquido das empresas de nossa cobertura versus o ano de 2022 em contrapartida pro ano de 2024 a gente tem uma expectativa bem mais positiva subindo na casa de 21, 22% o lucro líquido de 2024 versus 2023 então esse aumento de lucro impacta positivamente no valuation na bolsa que está negociando em patamares ainda baixos perto de 9, 9,5 vezes preço-lucro pros próximos 12 meses isso fica um pouco perto de um desvio padrão abaixo da média histórica e sem dúvida nenhuma esse vai ser o grande ponto a ser observado e com relação aos juros toda essa discussão mais recente com relação a revisão de meta inclusive até impactos vindo do macro nos Estados Unidos a gente tinha uma expectativa de juros terminal pra 2024 em 9,5 mas a gente fez uma revisão marginal pra cima agora a gente tem uma selic terminal pro ano que vem em 9,75 o relatório Focus também fez uma revisão marginal pra cima de 9 pra 9,25 se eu não me engano recentemente mas ainda assim é uma tendência de queda de juros e essa queda de juros vai impactar positivamente o lucro das companhias por isso acaba se construindo um ambiente mais positivo de bolsa e quanto mais a gente olha pro ano de 2024 em termos numéricos mais a gente tem lucros maiores em termos de valuation e mais o múltiplo preço-lucro da bolsa fica mais barato então nesse sentido é um ano pra ser pra beneficiar o investidor de bolsa dado esse ambiente vamos dizer assim barato só pra confirmar enquanto você falou eu fui pesquisar aqui sim é o boletim Focus que saiu em 30 de outubro ele revisou a projeção pra Selic em 24 de 9 pra 9,25% exatamente ainda assim juros bem abaixo dos patamares que a gente tá atualmente então é isso gente muito obrigada Molo que é isso eu que agradeço pelo convite foi um prazer conversar com vocês aqui pessoal obrigada Vitor Marcelo e Molo sempre um prazer obrigado gente então é isso gente mais um Radar da Semana no Ar lembrem Alina de seguir o canal do BTG Pactual no Youtube e também o canal no Spotify acionar ali o sininho pra receber a notificação até semana que vem